Olá, são os destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Um advogado do Espírito Santo desapareceu e um delegado que estava com ele conseguiu se salvar após um bote afundar no rio Amazonas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e do Corpo de Bombeiros, buscas estão sendo feitas pela região. E mudando de assunto, um capixaba de 26 anos morreu em Portugal e a família dele está fazendo uma vaquinha para trazer o corpo de volta para Vitória. O rapaz e a esposa foram para Lisboa na busca de uma vida melhor. Ele deixa três filhos. E mudando de assunto, o Espírito Santo está investigando e monitorando 15 casos suspeitos de gripe aviária em humanos. Até esta segunda-feira, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nenhum caso positivo foi confirmado no Estado. Para essas e outras notícias, acesse folhavitoria.com.br.